A gente tem um grande risco de confundir, às vezes, a habilidade instrumental de crianças de usarem muito o tablet, celular, com outras habilidades e outras capacidades que não são técnicas, mas que envolvem capacidade crítica, discernimento, maturidade, capacidade de diferenciar um amigo de um agressor sexual, a capacidade de diferenciar uma informação verdadeira de uma informação falsa e outras noções básicas de cidadania, como a própria ideia de uma praça pública é que uma criança, às vezes, de 5, 6 anos, não tem muita noção clara de cidadania, mas já mexe em vários ambientes na internet. E aí a gente traz essa ideia da praça pública para guiar, inclusive, o trabalho dos pais e educadores para que a gente entenda que, uma vez conectada numa tela digital, a criança está na maior praça pública do planeta Terra, hoje com mais de 3 bilhões e meio de seres humanos usando essa grande praça pública chamada internet. E o que a gente insiste é que isso não se aprende sozinho. Aprender a mexer, tirar foto, fazer selfie, elas sabem muito rapidamente. Agora, aprender essas noções de cidadania, ética e uso crítico da tecnologia digital depende de nós, educadores, pais, das políticas públicas.